Daniela, significado e origem do nome, tem origem no hebraico e significa Deus é meu juiz, o Senhor é meu juiz. É atenciosa e ligada à família, é leal, eficiente e prudente, responsável e estável, tem ótimo temperamento, disposição e generosidade. É muito inteligente e é dedicada ao mundo do conhecimento, é criativa e popular, determinada e generosa.